Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir ser aprovado no seu exame teórico do DETRAN. E como eu tenho tanta convicção sobre isso, porque se você chegou até aqui, é porque você tá com vontade de estudar, tá sentindo alguma dificuldade e quer esclarecer todas essas dúvidas antes de chegar na sua prova e gabaritar a sua prova do DETRAN. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Com toda essa convicção, presta atenção nessa aula pra você conseguir assimilar tudo que eu tenho pra te passar aqui. São 10 questões, eu só quero que você acerte no mínimo 7. Vou intercalar entre legislação de trânsito e placas. Bora nessa? Tentar pelo menos 70% delas? Então vamos lá, questão número 1. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública. Coloca a sua resposta aí nos comentários pra eu saber da sua resposta. Se você vai deixar de forma correta e eu já faço a correção. De acordo com o artigo 170 do Código de Trânsito Brasileiro, caso você dirija ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou demais veículos, será considerada uma infração gravíssima, terá como multa e suspensão do direito de dirigir. Já que você está suspenso, o seu veículo fica retido até você apresentar um condutor habilitado. E aí vai dar como medida administrativa o recolhimento da CNH. Respondeu a alternativa A? Muito bem, vamos lá, questão número 2. Segundo suas funções, as placas ao lado, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Alternativa A, regulamentação, advertência e regulamentação. B, advertência, regulamentação e regulamentação. C, advertência, advertência, regulamentação. Ou dê advertência, advertência e advertência. Coloca aí sua resposta nos comentários, essa não é difícil, você me acompanha aqui, essa você tira de letra. O que quer dizer placa de regulamentação? Elas são de proibição, restrição ou ela vai obrigar você a fazer alguma coisa ali na via. Então você pode perceber que nós temos uma proibição e aqui é uma placa de alfândega, tá? Proibido virar à direita. Essa daqui é pista, sinuosa à esquerda, tá te advertindo de um potencial perigo que vem à frente. E a terceira aqui é a alfândega, você vai ter que parar obrigatoriamente ali pela fiscalização alfandegária. Ok, já que você já entendeu o que é regulamentação e advertência, a resposta fica alternativa A. Regulamentação, advertência e regulamentação. Respondeu ela? Vamos lá, questão número 3. Então estamos falando aqui que são consideradas vias urbanas as alternativas a seguir, exceto é quando não é via urbana. Esse exceto ele vem pra confundir, nós sabemos disso. Mas se você colocar ali e ler assim ó, não são consideradas vias urbanas. Muda aqui esse exceto para um não, não são consideradas vias urbanas, tá? E aí, o que não é considerada vias urbanas entre as alternativas? Arterial é via urbana? Sim. Via local é via urbana? Sim. Vias coletoras é via urbana? Sim. O que não é via urbana, a alternativa C, rodovias. E por essas e outras que às vezes alguns alunos acabam sendo reprovados. E se você não tem um norte pra estudar, você tá perdido, não sabe por onde começar, lembre-se que eu tenho o plano B do CFC Digital, que é meu método online com 25 aulas gravadas, 420 questões pra você ir respondendo ao longo do curso, mais meu suporte via WhatsApp. Se você quiser fazer parte do plano B, o link tá aqui na descrição. Clica no link aí que você vai ser direcionado pro meu site e pode ter certeza que você vai ter um grande suporte aí pra passar na sua prova. Vem aprovando muita gente em todo o território nacional e dessa vez foi minha aluna Santina lá de Sertanópolis. Olha o depoimento que ela deixou aqui pra mim. Boa tarde, Rafael. Passei. Que Deus abençoe muito você e seu trabalho maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado. Passei com 23 pontos. Sou de Sertanópolis, Paraná. Deus abençoe muito sua vida. Um grande abraço pra todo mundo de Sertanópolis. Parabéns, Santina. Tô muito orgulhoso. Vi muito do seu esforço, do seu empenho dentro do plano B. E se não fosse seu esforço, nada disso teria acontecido. Por isso que eu sempre falo. O mérito é do aluno. Por quê? Não é fácil a gente parar o nosso dia pra estudar. E se você não tirar um tempinho, não vai dar certo. Não adianta você achar que você vai entrar pro plano B e vai acontecer um milagre. Não. Você tem que se esforçar e estudar também, tá? Eu vou te dar um norte. Eu vou te dar o caminho por onde você seguir e garantir sua aprovação. O link tá aqui embaixo na descrição, é só clicar em mais, você vai ver o primeiro link, plano B. Clica lá, conhece melhor, tenho certeza que você vai ser aprovado também. Vamos lá pra nossa próxima questão. Parabéns, Santina. Quero que você vá lá pras suas aulas práticas com muita confiança, que eu sei que vai dar certo. Vamos lá. A placa de regulamentação R24A indica alternativa A, sentido proibido de circulação da via, B, seguir em frente, C, passagem obrigatória ou D, sentido único de circulação da via. Essa daqui é pra confundir o aluno com toda a força. Eu vou eliminar uma aqui que eu tenho certeza que você não iria responder. Sentido proibido. Ah, por que que não é sentido proibido? Porque senão ia estar cortada a placa aqui, você não concorda comigo? Essa placa nem existiria dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Ok. Respondeu seguir em frente? Respondeu ela? Tá errado também. Eu falo, ó, louco, Rafa, não é seguir em frente? Não. Passagem obrigatória, respondeu ela? Não também, se você respondeu ela, está errado. O nome dessa placa é sentido único de circulação, no código, coloca aqui, barra pista, tá? Sentido único de circulação da via, barra pista. Essa é a resposta correta. E qual que é a placa de seguir em frente, não, Rafa? É essa que apareceu aí pra você. E passagem obrigatória? É a seta na diagonal, assim, ó, dizendo que a passagem vai ser obrigatória. Pronto, tenho certeza que essas questões você não erra mais. E se eu te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão, se inscreve no canal, que tem conteúdo todo dia pra te ajudar na sua aprovação. Vamos lá, questão número 5. Quando o veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, o condutor ficará sujeito a... Alternativa A, retenção do veículo apenas. B, multa apenas. C, multa e remoção do veículo. D, remoção do veículo apenas. Ó, você ficou imobilizado na via por falta de combustível. Artigo 180, infração média R$ 130,00. Aí dava pra ter colocado de gasolina. E além de você cometer essa infração, mais quatro pontos no prontuário, seu veículo será removido para o pátio. A resposta correta, alternativa C, multa e remoção do veículo. Respondeu essa daqui, vamos lá, questão número 6. A figura a seguir representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação, sem sinalização de regulamentação. Três veículos estão estacionados conforme indicado. Nessa situação, ocorre infração de trânsito apenas em relação. Alternativa A, ao veículo 2. B, aos veículos 1 e 2. C, aos veículos 2 e 3. Ou D, ao veículo 3. Olha só, de bate e pronto, nós acabamos respondendo aqui. Só a alternativa D, ao veículo 3. Aí você vai falar, ô louco, Rafa, mas não é? Porque ele está estacionado a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Isso quer dizer menos de 5 metros da esquina, tá? Exatamente. Então, ele está errado. Como diz aqui, na situação, a infração de trânsito ocorre apenas. Mas, cabe você reparar no veículo 2. Olha o veículo 2. Ele está estacionado na contramão. Então, consequentemente, ele está errado também. O único que está estacionado de forma correta, aqui no caso, seria o veículo número 1. Resposta correta, alternativa C, ao veículo 2 e 3 apenas. Respondeu essa aqui, bora lá, questão número 7. Já falando de estacionamento, vamos falar de embarque e desembarque, né? O embarque e desembarque de passageiros deve ocorrer de acordo com o artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A, sempre pelo lado da calçada, B, sempre pelo lado da rua, C, do lado esquerdo da via ou D, em qualquer lado do veículo. Então, vamos lá. O desembarque e desembarque de passageiros. Geralmente, as pessoas não estão nem aí, né? Descem por qualquer lado do veículo. Porém, toma cuidado na hora de você desembarcar do carro. Vê se não está vindo o carro ali do seu lado. Se não tiver a oportunidade de você desembarcar pela calçada, que eu acabei te dando a resposta agora, e você for obrigado a descer pelo lado da via, você como condutor alerta o seu passageiro e você como passageiro dá uma abridinha na porta e olha para trás, para ver se não tem um carro. Joia, a resposta correta aqui, sempre pelo lado da calçada, para maior segurança do passageiro. Respondeu a alternativa A, questão número 8. A placa de indicação SAU19 permite ao condutor a identificação de área D. Alternativa A, ponto de parada, B, terminal ferroviário, C, terminal rodoviário ou D, terminal de passageiros. Olha só, eu vou eliminar uma aqui para você que não tem nada a ver. B, terminal ferroviário ia ter aqui assim, um trilho de trem, tá? Ia ter um trilho de trem assim na sequência da placa, então já não é. Agora eu quero que você me responda. Entre, vou eliminar mais uma aqui, terminal de passageiros também não pode ser. Você tem terminal rodoviário e ponto de parada. Se você respondeu a alternativa C, terminal rodoviário, essa confunde muitos candidatos aí da primeira habilitação e da reciclagem, porque a gente às vezes acaba respondendo ou ponto de parada ou terminal de passageiros. Porém, ponto de parada é essa placa que você está vendo aí. É o ônibus de lado. O ônibus de frente, terminal rodoviário. O ônibus de lado, ponto de parada. Pronto, tenho certeza que essa você não erra mais. Questão número 9. Quando o condutor deixar de atender as ordens do policial de trânsito, será punido com... Alternativa A, multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. B, advertência escrita pelo diretor do DETRAN. C, multa ou D, multa e cassação da CNH. Eu tenho um macetezinho dentro do plano B, que quando termina com punição, será punido ou terá como penalidade, 98% das questões pode responder que é multa. Ah, Rafa, mas poxa vida, o policial mandou eu parar e deixei de atender as ordens dele. Ele só vai me multar? Exatamente. Ele só vai aplicar a infração de trânsito. A alternativa C não vai ter maiores consequências do que isso. Respondeu ela? Bora para a nossa última questão. Última questãozinha do dia, só para ver se você acerta. Diante da placa de advertência A42A, o condutor deve estar alerta, pois a via frente tem... Alternativa A, fim de pista dupla. B, término da pista com divisória de sentido. C, acesso ao túnel. Ou D, início de pista dupla. Eu sempre via meus alunos do presencial respondendo essa daqui, ó. Você tem que conhecer o nome das placas. Acesso ao túnel não é, apesar de parecer, mas não é. E reparem que a seta é uma que vai, uma que vem, tá? Então, aqui, o toquinho está aqui na frente, é início de pista dupla. Se o toquinho estivesse aqui, seria fim de pista dupla, tá? Aqui, então, a resposta correta é início de pista dupla. Não vai ser término de pista com divisória de sentido, nem fim de pista dupla. Rafa, existe placa bem parecida com essa, sim, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Essa daqui, ó, o toquinho está no final, fim de pista dupla, tá? Pode ver que você está passando aqui pela direita, a divisão ficou pra trás, fim. Por isso que aqui chama início. E se as setas estiverem na mesma direção, igual essa placa está mostrando pra você, é pista dividida, beleza? De uma questão já saiu mais duas, tá tudo certo, agora eu quero saber, me conta aí. Dessas dez, que foi um simulado bem rápido hoje, quantas você acertou? Você conseguiu setenta por cento? Joia! Rafa, eu acertei menos do que isso. Continue estudando, não para, já assiste outro vídeo na sequência. Eu vou deixar uma indicação de vídeo agora pra você, que é classificação das vias, que está aqui no canal. No final, você vai ver que eu vou deixar ali uma prova só sobre classificação das vias pra você, desse vídeo que eu vou indicar agora, que ele vai aparecer aqui desse lado. Clica nele, já vai pra essa aula, porque é importante você ter muito conhecimento da legislação e direção defensiva. Principalmente se você já passou pelo seu CFC, que você já viu meio ambiente, mecânica, direção defensiva, primeiros socorros e legislação. Sempre faça uma revisão em legislação e direção defensiva, que são as matérias mais cobradas na prova do DETRAN. Beleza? Tá indo fazer a sua prova? Pede sabedoria pra Deus, pra te acalmar na hora da prova, pra você lembrar de todo o conteúdo. Volta aqui no canal pra deixar o seu comentário e falar Rafa, eu passei, sou do estado tal, acertei tantas questões pra gente motivar juntos outras pessoas que estão sentindo dificuldade. Que essa pessoa lê seu comentário e fala Poxa, ela é desse estado, conseguiu, eu também vou conseguir. E vai lá, arrebenta na sua prova e volta aqui pra me contar, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço do Rafão e te vejo amanhã no próximo vídeo. Assiste esse vídeo aí agora, jóia? Tamo junto, valeu, tchau, tchau.